É um grande prazer mais um concerto da série Bach Brasil e esse programa então dedicado à obra de Handel e Bach. Mas o que tem de conexão entre esses dois compositores? O nascimento dos dois, que ambos nasceram em 1685, a formação, nós estamos apresentando obras com a mesma formação original, que elas foram escritas para soprano solo, para violino solo e baixo contínuo. O estilo, a escrita de dois compositores que nunca se encontraram, para vocês fazerem um paralelo então. Legenda Adriana Zanotto